Oi, gente! Mostrando aqui pra vocês a minha mesinha que tá tudo fora do padrão, né? Aquele vasinho tá todo torto, em cima daquele forrinho torto. Mas olha só, gente, a casinha está organizada. Isso aqui tá meio bagunçadinho, claro, eu confesso que sim, mas é porque essas vasilhas que tá aqui, elas não é minha. E aí eu preciso deixar elas aí em cima, pra quando a pessoa vem buscar, tá aí já, sabe? E aqui tá assim, ó, né? Tá até mais ou menos organizado as coisas por aqui, ó. Fogão tá limpo, aqui na pia tá assim, só tem aquele copinho sujo, uma carne que eu tirei pra descongelar, as vasilhas estão limpas. Aqui é do supermercado que eu comprei umas coxas, mas olha só, tá tudo limpinho e organizado. Por aqui, ó, essas coisas aqui é o que eu tô fazendo, esse jogo de cozinha tá aqui porque eu preciso gravar vlog. E aqui, ó, coloquei aqui no chão, porque eu acabei de chegar, gente, da rua. E olha só o que eu comprei. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, esse saquinho, ó, transparente, pra colocar os panos de prato, gente. Tá vendo que bonitinho que eles são? É, eu esqueci, acho que é 25 por 35, se eu não me engano, o tamanho deles. Não vem a colinha, ó, eu comprei só um pouquinho por causa disso, não vem a colinha. Comprei um caderninho, que eu quero fazer umas anotações, paguei R$3,30. E também, gente, comprei uma estante, ó, paguei R$493,40 na estante de aço. E aí, eu fui em outra loja e comprei esse saco aqui, ó, com sacola craft, tamanho... Não tem o tamanho aqui, não, é esse D24, R$121,99 que eu paguei. Aqui, ó, R$25,00 por R$34,00, R$25,00 por R$10,00 e R$34,00. Não entendo muito bem isso aí, mas é esse tamanho aqui, ó. Eu acho que é um tamanho bom pra colocar tanto panos de prato, kits de panos de prato, como pra colocar tapetes, né? Eu não sei se cabe um jogo de cozinha aqui, ó, ou um jogo de banheiro, eu não sei se cabe. Mas é bem mais... Saiu, gente, bem mais barato do que se eu fosse comprar a unidade. Uma unidade desses aqui é R$5,00, R$3,40,00 dos menorzinhos, sabe? Então, eu preferi tá comprando esse aqui. Eu acho que saiu menos de R$1,30,00. Não tô achando minha calculadora aqui pra fazer o cálculo pra vocês verem. Peguei aqui minha calculadora, ó, R$1,21,99 dividido pra R$100,00, sai R$1,21, né, gente? Oxi, olha, ó, R$1,21, então R$1,22,00, porque R$1,21,99, R$1,20,00, gente, R$1,20,00. Tem lógica, sai muito barato, muito barato, né? Só que pra gente comprar assim, pra sair barato, tem que ter dinheiro, ó, foi R$122,00, né? E um fardo desse aqui, ó, que eu tava prestando lá, ele saía por R$52,00, mas também vem mais de 100 unidades. Só que eu não comprei porque eu não quero eles assim, eu quero eles com aquela colinha que você só destaca o papelzinho e já prega, eu acho que vai ficar mais bonito, né? Eu acho, gente, que fica mais bonito, fica mais fácil pra mim também, não precisa ficar usando durex, eu já compro uma coisa só. E aqui, ó, gente, ó, o que eu separei, ó, pra eu tá fazendo, eu separei duas coisas pra mim tá fazendo, isso que é o número de uma menina que ela quer dar uma olhada nos brincos. Ó, os paninhos de boneca, eu separei aqui, olha que bonitinho esse, eu vou abrir aqui e vou mostrando pra vocês. Olha só, abri todos os panos, então, tem essa bonequinha, essa, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete panos e oito. Então, eu acho que eu vou tirar um daqui e vou deixar sete, porque eu quero fazer um kit semaninha, gente, olha esse, que lindo. O vestidinho da boneca é roxo e eu tô fazendo roxo aqui, ó, olha que gracinha, gente, acho que vai ficar muito lindo, muito lindo mesmo. Então, eu tô aqui, né, com a minha baguncinha, eu também separei uma linha pra tá fazendo esse suplá, mas o suplá eu vou tá fazendo à noite. E os panos de prato eu vou fazer durante o dia. Hoje eu já saí, né, fiquei a manhã inteira na rua, tô desde as sete horas na rua e eu acabei de chegar em casa, é uma hora da tarde. Eu cheguei e fiz esse caseado só, então, não fiz almoço hoje, como vocês viram lá, né, na cozinha. Eu saí sete horas, fui lá na creche, deixei o Bernardo, passei na oficina, deixei o carro, passei na minha irmã. Minha irmã veio comigo de bis até aqui em casa, a gente foi na rua. Não, aí a gente foi na outra oficina comprar a peça do carro, comprou, levou na outra oficina. Vou virar a câmera aqui pra conversar com vocês, que eu acho bom conversar com vocês assim, frente a frente. Então, virei a câmera aqui pra conversar com vocês, tá? Enquanto eu vou conversar com vocês, eu vou dobrando aqui os panos, né? Então, foi assim, eu fui lá na creche, deixei o Bernardo, passei na oficina, deixei o carro, vim embora, passei na minha irmã. Aí, eu e a minha irmã viemos aqui em casa, a gente foi lá no supermercado comprar os trens, que foi aquelas coxas lá de frango que eu comprei. Depois, o homem da oficina teve que vir aqui em casa, porque ele tava me ligando e eu não vi a ligação dele, então não atendi, ele veio bater aqui em casa. E aí, eu fui lá pra pegar a peça pra soldar, tinha que levar em uma outra oficina pra soldar. Chegou lá, o homem não soldava a peça e a gente foi num ferro velho procurar uma peça usada, que fosse mais barata. Aí, a gente foi e achou, 250 reais a peça. Aí, a gente chorou no desconto, o homem fez por 200 reais. Ó, tudo dobradinho, eu vou tirar um pano daqui e vou deixar só sete, tá? Porque eu quero tá fazendo um kit semaninha. Se der, eu faço uns oito, né? Porque aí, eu já enterro no outro kit, né, gente? E aí, levamos a peça lá pro homem, pro homem arrumar, né? A gente comprou a usada, pagou 200 reais, eu esqueci o nome da peça lá, gente. Aí, a gente veio embora, aí eu fui e chamei ela pra ir lá na papelaria, que eu queria olhar um preço de uma estante, sabe? Pra eu colocar aqui, ó, do lado aqui. E aí, eu vou fazer uma mudança aqui, sabe? Vou dividir crochê, barbante com linha fina. Vou dividir, deixar tudo arrumadinho. Também tem as caixas dos brinquedos, que fica aqui no chão. Aí, fica bagunçado, né, gente? Quero essa prateleira pra poder deixar as coisas mais arrumadinhas. E aí, a gente foi, passou lá na lanchonete, lanchou. Foi nessa papelaria, comprei a estante, comprei esse saquinho transparente. Paguei 4 reais em 10. Era 40 centavos a unidade. Num outro lugar, era 80 centavos a unidade. Aí, eu fui numa loja de, tipo, de atacado, que vende coisas de festa, sabe? Pra, embalagens pra bolo, pra pizza, pra hambúrguer, esses estranhacinhos. Aí, eu comprei a sacola, 122 reais, é 121,99, 122. Então, comprei, aí a gente foi numa outra loja. Aí, por fim, viemos embora, que os filhos, o filho e o marido dela, ela tava ligando pra ela, que tava indo almoçar. Ela nem tinha feito almoço. E ela foi embora. E aí, eu tô aqui em casa. Agora, eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês, né? E tamo aí, gente. Então, durante o dia, eu vou fazer esses barradinhos. E aí, à noite, eu pego naquela peça ali. E aí, eu preciso também, gente, fazer uma... Começar a fazer um tapete. Porque eu preciso primeiro fazer uma base, fazer um, pra ver se vai dar certo. Pra depois eu gravar a videoaula pra vocês, né? Lá pro outro canal, se manda o Silvio Crochê. Mas isso, mas antes disso, eu preciso fazer uma peça piloto. Ver se vai dar certo, a quantidade de pontos. Porque aí, mesmo que não dê certo na aula piloto, na peça piloto, eu dou todas as dicas de mudança na videoaula, né? Então, eu preciso fazer florzinhas e fazer uma peça piloto. Pra já começar a gravar o vídeo aí, pra vocês. Porque aí, semana que vem, gente, eu acho que não vai ter creche mais. E aí, sem creche, gente, eu não tenho como gravar videoaula. Ó, não tem como, não adianta falar que tem como, que não tem. Pode ser que dê, pode ser que não. Então, vai ser imprevisível. Então, eu não vou falar que vai ter aula toda semana. Porque vai ser uma coisa aí imprevisível. A não ser que eu fico aí gravando uma videoaula durante uma semana, gente. Aí, sim. Igual essa, né? Eu já tenho o vídeo programado pra próxima quarta-feira. Meu vídeo pra próxima quarta-feira já tá programado. Então, eu tenho aí... Uma semana e meia pra estar gravando uma outra videoaula. Tinha que ser um vídeo que fosse bem mais rapidinho de estar gravando, né? Mas é isso, gente. Vou continuar aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o que que eu consegui fazer. Quais foram os panos que eu consegui fazer. E aí, eu venho pra mostrar pra vocês. Eu tô usando aqui uma sobrinha de fio roxo. Que eu não sei nem pra que que eu usei esse fio roxo. Acho que foi pra fazer sainha de boneca. Então, é isso. Agora eu volto aqui com vocês. Vou coxetar aqui mais um pouco. O carro tá lá na oficina. Vou ter que esperar o homem ligar. Eu acho que o mozão que vai lá buscar ele. Se ele já tiver saído. Né? Fica melhor pra mim. Apesar que se ele tiver saído e agora ele chega aqui. Aí eu tenho que deixar ele na alvega. Voltar. Eita, só correria. Fim de ano é assim mesmo, né, gente? Pra vocês aí também é correria final de ano. Aqui, misericórdia. Então, é isso, gente. Eu volto aqui com vocês. Gente do céu. Olha só o que que acabou de chegar aqui pra mim. Mais um investimento aqui pro ateliê loja, né? Olha só o tamanho dessa prateleira. Eu vou depois olhar o... A medida dela. Eu pedi pro rapaz deixar aqui fora. Porque eu vou tá passando um paninho, né? Tirando aí toda a poeira. De cima dela. Ó, tá cheio de poeirinha. Pra ver, gente, se ela vai caber nesse cantinho ali, ó. Eu queria que ela coubesse ali, entendeu? Bem nesse cantinho aí. Porque aí eu vou tirar todos esses barbantes dali de cima. E vou tá organizando tudo nela. Tudo que for... Agora eu não sei se eu deixo nela tudo que for de venda. E aqui só o meu ateliê e lá as coisas de eu vender, sabe? Que aí eu vou dividir os panos de pratos também, né? E olha só a minha produção. Eu fiz... Eu consegui fazer dois panos. Aí, ó, gente. Consegui fazer dois barradinhos, né? Fiz esse aqui com a boneca laranja. Ó. Fiz esse da boneca laranja. Bem bonitinha, né? E fiz um barradinho aqui, gente. Depois eu quero tá gravando a videoaula, tá? Pra vocês, ó. Eu fiz aqui, só que aí ficou faltando alguma coisa. Que eu acho que vai... No próximo eu vou melhorar ele. Pra ele ficar ainda mais bonito, ó. Que aqui parece que tá faltando ponto, sabe? De um lado. E do outro. Aí eu vou melhorar aqui. E aí eu vou gravar a videoaula também. Aí esse aqui é a roxinha que eu tava fazendo. Ó. Esse aqui é a roxinha. E aí eu finalizei pra vocês verem. Fiz esse barradinho aqui, que é aquele mesmo, né? Que eu sempre faço. Quando dá números pares, eu faço assim, ó. Quando dá o caseado em par. E aí quando der ímpar, eu acho que eu vou adaptar esse aqui, ó. Só que eu vou fazer uma adaptação nele. Pra ele ficar mais rápido. E ficar bonito também, né? Eu tô com aquele rosinho ali. Vou ver se eu consigo finalizar hoje. Se eu não consegui. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, gente. Vim aqui encerrar o vídeo com vocês. Porque já é quase 10 horas da noite. Mas eu queria ficar, gente, até umas meia-noite por aí. Só que eu não consigo. Nossa, meu olho tá pesando. E aí eu começo a errar aqui os pontos. Não dá certo. Então, eu vou parar por aqui, né? E aí amanhã eu volto pra dar continuidade, ó. Falta fazer esse suplá. Falta fazer essa carreira. Eu acho que mais duas. Pra poder finalizar. E o pano de prato, né? Porque eu não fiz. Não fiz. Eu saí pra buscar o Bernardo. E aí acabou que a gente enrolou, né? A gente enrolou por lá. E aí eu não fiz. Mas eu vou dormir. Eu queria fazer pelo menos mais um. Terminar esse e mais um. Mas eu não consigo, gente. Tô com muito sono. Acordei era quatro e pouco da manhã, eu acho. Quatro horas, quatro e meia, não lembro. E eu dormi de novo, né? Eu cochilei de novo. Mas, assim, tô com sono. Tô com muito, muito, muito sono. Não consigo fazer mais. Então, eu vou dormir. E aí amanhã eu volto. E eu vou finalizar aqui o vídeo de hoje, né? Hoje foi o vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram. Simone Biju, com dois J's. E se inscreve aqui também no canal. Deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo pra você estar me ajudando aí na divulgação. E deixa um comentário aqui pra mim também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!